Mais Influência está de volta e como eu sempre digo pra vocês, se tem credibilidade no mundo digital, vai estar participando aqui do quadro Mais Influência. E hoje eu tô aqui com ela, Nathalie Batista, que é minha amiga de tempos, né Nathalie? A gente se conhece, ó. Muito tempo, faz tempo, tá? Nathalie, mas o pessoal que tá em casa ainda não te conhece, então se apresenta pro pessoal, fala qual que é a sua profissão atualmente, o que que você faz principalmente nas redes sociais. Bom, tá, prazer. Obrigada pelo convite, adorei. Bom, eu sou correspondente bancário, ou seja, eu faço empréstimos pro pessoal, só que com o meu foco, eu atendo 100% no digital. Eu não tenho loja física, eu atendo 100% no digital. Gente, olha que sensacional. Hoje você pode ter um negócio completo, né Nathalie? Porque você tá ali fazendo atendimento, fazendo o próprio empréstimo mesmo, ou seja, levando dinheiro pra vocês, digital, online, a internet, ela tá ganhando cada vez mais espaço, né? Ah, sim, sem dúvida. E os bancos depois da pandemia, tá? Assim, agilizaram muito o atendimento. Então hoje a pessoa do sofá da sala dela, ela consegue fazer assinatura, pegar o crédito dela, é muito rápido. É, nem existem muito mais agências, né Nathalie? A gente viu esse próprio movimento dentro das agências bancárias que elas fecharam as portas, tem algumas, claro, mas migraram pro digital também, né? E como é que você foi parar nesse mundo digital? Eu sei que você sempre gostou muito das redes sociais, sempre atuou, mas como é que foi pra você, que também já trabalhou no físico, que também já teve seus empreendimentos, sair e falar assim, não, peraí, no físico eu tenho muito mais caminhos a percorrer do que no digital. Como é que foi esse momento pra você? Ah, tá. Eu sempre gostei, como você mesma disse, sempre gostei do digital, da internet, né? Sempre achei um caminho muito fácil da gente chegar nas pessoas, né? Então, quando eu trabalhei um período há uns 10 anos atrás, aproximadamente, com marketing digital, né? Como consultora de uma agência, ali eu vi várias oportunidades. Então, quando eu quis, né, empreender dentro da correspondência bancária, eu achei uma oportunidade aí, porque tem muita loja física, mas a gente também pode trabalhar dentro do digital. E tem tanta coisa que a gente pode fazer que, por exemplo, hoje eu tenho o site, né? Tenho as redes sociais, a gente atende pelo WhatsApp, então tem gente que não gosta muito de falar no telefone, tem problema, tem vergonha. Então, a gente tem essa agilidade dentro do digital, que no físico não, no físico você tem que tá ali, você tem que ir lá buscar, você tem que ir lá visitar, você tem que saber o que você tá comprando, o que você tá pegando, né? Com quem você tá falando. E falando especificamente, assim, da sua área, quando a gente fala de empréstimo, a gente tem um certo pudor, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas precisam, e às vezes por vergonha, por ter ainda aquele, né, falar, vou deixar pra lá. No digital, você sentiu essa abertura maior, essa facilidade maior em contato com o seu cliente? Sim, porque as pessoas tiram mais dúvidas, elas são mais curiosas dentro do digital, porque ela não tem aquela vergonha de, tipo, ter que olhar na cara da pessoa, falar que tá precisando, né? E de repente tá com o nome sujo, a gente tem algumas opções que atendem esse pessoal, né? Então, a pessoa fica meio assim. Só que a gente também tem que ver esse outro lado, porque tem muita gente que tem medo de ser atendido no digital por conta dos golpes. Exatamente. E era isso que eu ia te perguntar. Então, assim, explica pro pessoal agora que tá em casa, que eles querem saber, vamos dizer que eles querem saber um pouquinho mais do seu trabalho. Qual que é uma dica pra saber, olha, isso é real, isso aqui é golpe, sabe? Esses macetezinhos pequenos que você, com certeza, tá acostumada a lidar, pra que o telespectador que tá ali assistindo fale, ah, entendi, então quando for assim eu tenho que ficar um pouquinho mais ligada. Sim. Exemplo, tem gente que pede dinheiro antecipado pra liberar crédito. Isso eu vejo muito. Tem muito cliente que vem atrás de mim falando que... Tipo, ah, pra você que é 10 mil, me manda 3, ou sim? Mais ou menos isso. Ah, gente, que básico, Ana. Outra coisa, ah, a pessoa falou que eu tô, eu falei pra pessoa que eu tô com o nome sujo, mas ela falou que me libera 10 mil. Não, isso não existe. Tem que ter cuidado, né? Quando a esmola é demais, a gente pode dar uma desconfiada. Pode dar uma desconfiada. Existe sim algumas opções de crédito que libera sim pra quem tem restrições, porém, o banco exige algumas garantias, né? Então, fala assim, ah, é sem garantia, pode fazer. Não, não existe, não existe, gente. Tá, e você atualmente, pro pessoal que tá em casa e quer contratar o seu trabalho, você trabalha com linha de crédito até que valor? Olha, depende muito... Olha, eu, interessante, tá brincando. Depende muito do perfil do cliente, né? Analisado todas as condições do cliente. Ele é autônomo, ele trabalha registrado, ele é funcionário público, ele é aposentado pensionista do INSS, é uma pessoa que, tipo, tá desempregada. Então, a gente tem que analisar todas as condições da pessoa pra mim saber qual que é o produto que a gente vai oferecer pra esse cliente e quanto que o banco vai estar disposto a liberar. Então, resumindo, você é uma corretora, mas você pode vender produto de vários bancos, é isso? Sim, eu tenho vários bancos. Olha que interessante, gente. Vocês conheciam esse trabalho? Olha, muito legal, né? Então, ó, com certeza o arroba da Nathalie já tá aparecendo aqui embaixo pra vocês seguirem, porque é uma opção hoje inteligente, né, Nathalie? Sim, vai rápido. Muitas vezes a pessoa fica ali brigando com alguma dívida, alguma conta, que às vezes ela pode resolver de uma forma um pouco mais tranquila e ter ali a facilidade. Nathalie, e sobre o mercado financeiro que não é de empréstimo? A gente vê uma movimentação muito grande na internet de diversas pessoas falando muito sobre N coisas que talvez não seja a sua especialidade, mas eu queria que você desse um toque, por exemplo, como o criptomoeda, o mercado mesmo na internet fazendo assim. O que você pode me falar sobre isso? Ah, tá. Eu acredito assim, existe muita lenda e existe muita coisa real. E assim como no empréstimo, eu acho que todo cuidado ele é pouco, né? Então a gente tem que sim saber sobre e quem a gente tá falando, porque hoje, né, como a internet ficou de fácil acesso a todo mundo, então a informação tá livre, leve e solta. Diferente do que era antigamente, né, que a gente pagava por ter informação. Hoje você acessa qualquer site, qualquer Instagram, qualquer arroba e a gente tem informação ali a rodo. Então a gente tem que tomar todo cuidado. Ótimo. E agora vamos falar com a Nathalie, pessoa física, que tá aqui sendo entrevistada. Nathalie, você tem um sonho? Eu, eu queria que essa minha agência realmente, ela assim, triplicasse de volume. Realmente ter uma equipe bem imensa, que hoje a gente é em poucas pessoas, mas que ela triplique aí e tenha a oportunidade de oferecer muito mais produto pro pessoal aí. Sensacional. E aonde você se vê daqui dois anos? Dois anos? Com o meu projeto já concluído. Ah, eu gosto assim, gente. Eu gosto assim, de foco e objetivo. Nathalie, muito obrigada. Quer deixar um recado pro pessoal te procurar? Fala do seu negócio, como chama, como te acha, fica à vontade. Claro. Empréstimos 24 horas, que é o nome da empresa, ela atende realmente 24 horas, tá gente? A gente tem um robozinho lá pra atender e agilizar o atendimento de vocês. Então, caso eu não esteja online no momento, você vai ter alguém, né? Alguém especializado, que é o nosso robozinho já direcionado pra você ser atendido. Então, você pode tirar suas dúvidas aí 24 horas. E eu também tenho um site, onde tem bastante informação sobre a empresa. Qual é o site? www.empréstimos24h24h.com.br Nathalie, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já acendeu umas luzinhas aí. Que bom, ficou feliz. Espero você de volta aqui. Pode deixar, obrigada.